Atrás da gente tem todas as evoluções do Smurfy Cat Cada uma delas tem um poder especial E pra conseguir eles, a gente precisa cumprir desafios do StumbleGuys E o primeiro desafio é Não seja atropelado pelos carros Cadres, vamos entrar lá pra descobrir qual vai ser o poder do Smurfy Cat bebê Vamos! E olha, Atos, a gente já entrou... Que isso, que isso, tem carros voadores ali E tem caminhões querendo nos atropelar Ai, jogaram a gente pra estrada Cadres, cadê você? Cadê você, Cadres? Eu tô atrás de você, meu Deus, Atos, meu Deus, passa pelo buraquinho Quase que eu fui empurrado Ai, ai, eu fui atropelado, Cadres Eu também fui, só que eu voltei, eu não sei como A gente tem cinco vidas e a gente já gastou uma Agora só nos resta quatro Ai, Atos, eu tô sendo atropelado toda hora Eu só tenho mais três Toma cuidado, porque se você gastar suas cinco vidas, já era A gente não vai ganhar o poder Dizia, dizia de novo, ai Nossa, quase que eu fui jogado O pior de todos, Cadres, é o caminhão Você toma cuidado com o caminhão Nossa, o caminhão, o caminhão, o caminhão, ai Eu fui atropelado por um caminhão, Cadres Só que me resta três vidas Ai, não, eu morri Você precisa ganhar por a gente Ai, 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 eu perdi outra vida Cuidado, cuidado, Atos Só tem você e mais um Boa Ganhei o poder, Cadres Cadres, tem alguma coisa acontecendo comigo Você tá virando um Smurfy Cat, bebê Eu virei Smurfy Cat e eu ganhei uma espadinha Você ganhou uma chupeta também Para de falar da minha chupeta Congelou ele e caiu uma picorna na cabeça dele Esse é meu poder de Smurfy Cat, bebê Mas o que que ele olha ali vindo na minha direção? Que medo Tem um lobisomem Ah, você é o Smurfy Cat, bebê Eu só não acabo com você porque eu ainda não tô com o meu poder supremo Mas daqui 20 minutos ele vai carregar E aí eu volto pra acabar com você Ah, não Eu tenho que ficar mais forte Eu ainda sou um bebezinho Voltei, Atos E que lobisomem você tava falando? Vamos pro próximo desafio pra evoluir Cadres, a gente precisa derrotar o lobisomem Vamos mesmo Pra gente virar o Smurfy Cat adulto A gente precisa então Chegar no final da corrida do Mr. Beast Nossa, ele dá dinheiro Vamos lá então Nossa, olha como é a corrida do Mr. Beast Ih, já começou Atos A gente precisa chegar no final Mas calma O Mr. Beast vai dar poderes e dinheiro pra quem vencer essa aqui Verdade Vamos e rápido pra conseguir chegar no final antes dos outros Cadres, vem cá Vem cá, eu vou te dar um poder Olha pra mim Olha pra mim Toma Isso não tem graça Isso não é poder Pra mim foi, foi poder Ai, eu caí do chocolate Aí ó, bem feito, bem feito Ah, eu caí também Então Cadres, toma cuidado com esse pincel Passa pelo lado Passa pelo lado Esse pincel é perigoso Eu tô vendo que ele é perigoso Ele tá me batendo e me jogando de um lado pro outro Ai, passei, passei Ai, vamos, vamos, vamos Cadres, vamos Corre, a gente precisa ganhar esse poder Atos, vamos Chegamos ao mesmo tempo, boa E olha Atos, a gente tá se transformando No Smurf Cat Uou, Cadres, tem uma coisa no meu inventário O meu também, eu ganhei uma TNT Nossa, Cadres, outra coisa, eu ganhei uma pá Vamos testar quebrando esse bloco Ai Meu Deus, meu Deus Atos A pá do Smurf Cat é muito forte Tá, mas será que se a gente combinar isso daí com essa TNT do Smurf Cat que eu ganhei A gente consegue derrotar o lobisomem? Fica longe que eu vou ativar ela 3, 2, 1, ativei Ativei, ativei A gente não sobreviveu Vocês acham que esse poderzinho fraco vai ser capaz de acabar comigo? Vocês vão ver quando o meu poder ativar Eu só preciso esperar mais 13 minutos E aí eu acabo com vocês Cadres, que medo desse lobisomem A gente precisa ficar mais forte O que a gente tem não é suficiente Então pra gente tá virando o Smurf Cat Ei, Atos, a gente precisa tá... Não tocando no laser? Ah, isso vai ser fácil Eu não sei não, Atos Eu tenho medo de laser Mas vamos lá Ai, olha, Atos A gente já entrou aqui Eu já tô vendo os lasers Eles vão começar a aparecer Ah, mas eu vim de carrinho, Cadres Que carrinho mais fácil Você tá de Smurf já? Eu tô de Smurf Eu consegui virar Smurf aqui no StumbleGuys Tá, então toma cuidado Porque eu não sei se o carrinho pula Carrinho pula também Se o carrinho pula Mas agora tá vindo um monte de laser Um monte Ai, tá vindo um monte Nossa, um monte de gente já foi derrotada Só tem a gente e mais um Só tem a gente agora E agora cada skin de nós vai vencer Ai, Atos, por que você não rela aí? Parece que você é tão legal esse laser Eu acho que ele dá um poder pra você Rela só pra você testar Eu não gosto de vermelho Eu sou azul Azul? A sua skin tem vermelho? Aí dizia Nossa, Atos, tá ficando muito difícil Vem cá, ai Rela, rela Ai, não, não Você me deu um soco Ah, seu trapaceiro E olha, Atos, a gente já virou Um Smurf Cat E o que é aquilo que apareceu ali atrás? Eu acho que é armas A gente ganhou umas arminhas Nossa, é uma arma de sapo Você pula muito alto, Atos Uou, a gente vira um sapo com poderes E, pera, eu também ganhei uma arminha O que será que ela faz? Deixa eu tentar jogar Ela ataca a meleca Deixa eu testar aqui nessa galinha Toma a meleca Nossa, é muito forte isso, Atos Que nojo Fica longe de mim Eu prefiro ser um sapo Mas, pera, Atos Você viu? A gente também ganhou uma armadura Eu acho que é pra ficar forte Contra o lobo Ou eu já vou vestir ela Se a gente voltar ao normal Olha só como a gente fica Nossa, você tá feio, hein? Eu não quero essa meleca de nariz, não Ah, não tô nem aí Toma também, toma Ah, que nojo Sai, sai Mas, pera, Atos Se essa armadura aí não fosse tão forte Você já teria morrido Mas ela ainda não é nada Comparado ao poder desse último Smurf Cat Ele é o mais forte de todos Mas, então, Atos Vamos ir pro próximo desafio Pra virar o Smurf Cat Marombão Olha só a força dele Ele também deve ter um poder forte E pra gente conseguir ele A gente precisa não cair pra fora do mel Rápido, Cadres Vamos se equilibrar Porque o lobisomem tá vindo Tem que ficar em cima do mel Olha o cronômetro ali, Atos A gente só tem mais sete minutos Corre E agora é o mel espacial Ah, não Esse daqui é muito mais difícil, Atos Nossa, Cadres O legal desse aqui É que ele tem pula-pulas E dá pra pular bem alto com isso Nossa, eu vou testar Deixa eu pular E... Nossa Eu vou muito alto mesmo, Atos Cadres Tem um pula-pula ali andando Eu vou tentar acertar ele Vai, 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 vai Acerta Acerta ele Não, não, não Ele tá fugindo de mim Eu ganhei Eu vou virar o Smurf Cat Fortão Galera, voltei pro Minecraft Mas o Cadres ainda não voltou Eu acho que o jogo dele ainda tá carregando O que eu posso fazer É colocar mais um desafio Porque eu quero me transformar no Smurf Cat Fortão E não o Cadres Se eu colocar mais um desafio agora O jogo vai entender que a gente tem que cumprir ele ainda E o desafio vai ser Chegue em primeiro No mapa do vulcão Vamos confirmar E vamos colocar azul pra ficar igual Pronto Agora o Cadres vai ter que me vencer nesse Voltei, voltei Ué, por... Por que que eu não virei o Smurf Cat ainda? Será que eu tenho que clicar aqui na alavanca? Cadres, apareceu mais um desafio ali atrás Mais um desafio? Mas não era só um desafio? O que que tá falando? Chegue em primeiro No mapa do vulcão Ah, eu achei que eu já tinha ganhado Então tem mais um Tem mais um, Cadres Vamos lá Vamos Ah, que azar, viu, Atos Que azar Era pra eu ter virado Eu não sei o que que aconteceu Mas, olha, esse daqui é o mapa E eu vou ganhar Só tem nós dois agora Muito estranho, né, Cadres Muito estranho Olha, o Cadres vai por ali Eu vou pegar o atalho Ai, Atos Você deu sorte que nesse mapa aqui você é bom Eu sou horrível nesse mapa Eu não sei do que que você tá falando Eu nunca entrei nesse mapa, Cadres Galera, eu me mutei Só que eu escolhi esse mapa aqui Porque eu sou muito melhor que o Cadres Atos, eu odeio esse mapa Que azar, viu Era pra eu ter virado o Smurf Cat Por que que foi trocar de mapa assim? Olha lá, galera Ele só cai na lava Ai, galera Esse mapa aqui é muito difícil Ele fica me jogando pra cima da lava Mas, quer saber Eu sei um jeito de trapacear nesse mapa Pra eu vencer Se eu vier aqui pelo canto Eu consigo ir pela parede Eu só não posso deixar o Atos Que eu tô fazendo isso Senão ele vai ficar muito bravo comigo Ai, galera Já cheguei bem aqui na frente E olha O Atos tá ali atrás É a minha chance De passar na frente dele E vencer de novo Cadres Como é que você chegou aí tão rápido? Você tá rolando pra trás Eu cheguei porque eu sou muito melhor do que você Eu fiz todos os pulos E agora eu vou passar na linha de chegada Atos Eu vou ganhar de novo Aê Mas olha Eu tô virando aqui O Smurf Cat Fortão Eu ganhei aqui outros dois poderes Primeiro eu ganhei uma caveira Só que eu não quero testar ela Primeiro eu quero testar essa lama aqui Vem aqui dentro que eu vou testar ela em você, Atos Lama? Que história é essa de lama? Ah, eu não sei Não deve dar dano Mas deixa eu ver o que ela faz Ai Ai Que nojo O que você fez comigo? Eu tô cheio de cocô Mas Atos Ainda tem essa outra caveira aqui Ela deve dar um poder bom Vem aqui pra você testar ela Como eu te deixei de lama Eu vou deixar você testar o poder Dessa caveira Que deve ser muito forte Vai lá Eu vou ficar longe Nossa Que caveira legal Por que que deu isso? Que que é isso? Você ganhou um castelo? Ai Ai Não Um castelo Nossa Ele tá cheio de mãozinha Ai Um monstro Um monstro Catris Eu não consigo abrir a porta Catris Socorro Desse jeito ele vai morrer Eu preciso salvar o meu amigo Que eu já sei até como Como eu sou um fartão Eu consigo quebrar toda essa parede aqui E agora entrar aqui dentro pra salvar ele Que monstré Ai meu Deus do céu Olha o tamanho desse bicho Mas calma Atos Que eu cheguei aqui pra te salvar Vem aqui monstro Toma Toma Eu acabei com ele com um golpe O que que tá processando no chão? O chão tá derretendo Tá sumindo a coisa aqui E olha só o que ele largou Diamantes netherite E totens da imortalidade Mas a melhor parte foi que eu derrotei ele com um golpe E eu tô ficando cada vez mais forte E ele não largou um banho Eu preciso de um banho Ai mas olha ali Atos O lobisomem ele tá espionando a gente Mas eu acho que agora eu consigo derrotar ele Toma Toma Eu não consigo derrotar ele Você acha que esse poderzinho aí é forte? Isso não tá com nada Daqui dois minutos o meu poder vai se ativar Que aí sim eu vou acabar com você Ai Atos Eu ainda não tô forte o suficiente A gente precisa virar o último Smurfy Cat O mais sorte de todos pra conseguir derrotar ele Então vamos ver Atos o que que a gente precisa fazer Pra virar ele Chegue no final da corrida de carro e da Sai da frente Sai da frente E da água Ah eu acho que é por isso que você ficou na frente né Você não gosta de água Não eu preciso de água Eu quero um banho Eu tô fedendo Mas ó Atos a gente precisa ser o primeiro Então vamos entrar lá E eu sei que você é meio barbeiro Mas se concentra tá bom Vamos E olha Atos a gente já entrou na primeira corrida Que é a de carro A gente precisa chegar lá no final Na linha de chegada Valendo Cadiz eu já usei nitro Eu já usei nitro Eu nem sei usar nitro Como é que usa nitro Contra Nossa usei nitro Ai mas eu bati Quase que eu capotei Eu vou por cima Cadiz Eu vou por cima aqui Você tá trapaceando Não não É que por cima tem velocidade Olha só Eu passei Você tá aqui na minha frente Sai daí Sai daí Nossa o Cadiz me passou Passei você Agora vem aqui sem ela Ai Peguei velocidade Peguei velocidade Mas não importa E tu também Acelera Acelera bem Ai Não bati Eu bati Eu tô ficando pra trás Eu já tô chegando no final Cadiz Tô te esperando aqui Na linha de chegada Tá bom É só chegar É só chegar E Cheguei Esse daqui é o mapa da água E a gente também precisa Chegar no final dele Nossa Cadiz Esse mapa é muito legal Ai mas ele também é muito difícil Atos Sai da frente Tem gente me travando aqui Eu já tô em primeiro Vai Pula Agora eu preciso ir desviando Acelera Desvia do machadão Desiei Pula pro outro lado Nossa Tem umas bolas aqui Que tão explodindo São TNT Sim Toma cuidado Eu tô quase caindo pra fora Nossa Só foi por pouco Não Explodiu do seu lado Explodiu do de mim Atos Eu vou virar bola Eu vou virar bola Aí você vai mais rápido Eu tô indo mais rápido também Agora cheguei na água de novo Vamos Atos A gente precisa ganhar Boa Cadiz Tô chegando Cheguei também Cheguei Ai Atos Eu acho que a gente já vai se transformar Tamo nos transformando Tamo nos transformando Ué Por que a gente não se transformou ainda? Cadiz Tem uma placa aqui Só um de vocês irá virar o Smurfy Cat? Ué Mas por que? Nós dois ganhamos Então eu tenho uma coisa pra te contar Cadres Eu não quero que a gente se proteja do lobisomem coisa nenhuma Na verdade eu trabalho pra ele E eu vim ajudar ele Eu vim te atrapalhar Então foi por isso? Aquela segunda placa aquela hora? Foi a mando dele E agora? Ele tá chegando aqui Eu vou embora Boa luta pra vocês Tomara que você perca Ah não galera Mas peraí Eu tô virando Eu tô virando o boss E olha Quando eu virei ele Eu ganhei mais poderes Ai mas essa não O lobisomem já tá vindo E agora o meu poder vai ser ativado O olho dele ficou vermelho Eu vou pegar e começar usando o meu primeiro poder Que é dessa dinamite Não O meu poder que vai ser o primeiro a ser ativado Toma O que você tá fazendo comigo? O que é isso? Eu virei um ratinho Esse foi só o meu poder mais fraco Você vai ver o poder que eu vou ativar agora Ah não galera Eu não posso deixar ele chegar aqui em mim Quer saber? Eu vou jogar dinamite Ah toma Não aconteceu nada Ai Que isso? Caiu um meteoro do céu Ai Esse meteoro Ele me congelou Eu tô morrendo de frio E olha galera Eu voltei ao meu tamanho normal Mas agora é a hora de eu testar o meu segundo poder Eu vou comer essa maçã Nossa galera Quando eu comi ela Eu ganhei esse tridente E também eu fiquei um pouco mais rápido Esse tridente não tá com nada Agora você vai ver Ah é? Então toma essa Nossa Eu acertei E o tridente ele volta pra minha mão Quando eu jogo ele pra longe Pera aí Eu vou testar uma coisa agora Você não vai testar nada Porque eu vou acabar com você Toma Ah Que isso? Que isso? Tá caindo um monte de raio em cima de mim Ah você tá sentindo a minha fúria Mas eu ainda tenho outro poder Mais sorte de todos Ai galera Eu não posso deixar ele usar esse poder Eu preciso usar os dois meus E quer saber Eu vou ativar os dois juntos O primeiro vai ser o do fragmento Olha Até apareceu uns raios Eu acho que eu ganhei poderes Quando eu bater nele Ele vai ser ativado Mas eu ainda vou testar esse outro Da poção Eu vou jogar ela na minha cabeça Joguei Nossa Olha isso Eu tô ficando maior Eu tô gigante galera Mas galera Agora que eu tô com esse super poder Eu vou ativar em você E vou te derrotar Eu que vou ativar o meu poder mais forte Toma Toma Que isso galera Ele tá jogando flechas pra todos os lados Só que ele tá errando tudo Não Esse era o meu poder mais forte Eu acho que agora é melhor Eu correr Eu não vou deixar ele sair correndo galera Eu vou usar o meu poder mais forte nele Vem aqui lobisomem Toma O que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô piscando? Galera O meu poder tá sendo ativado nele E quando ele parar de piscar Vai ser o seu fim Ah Que poder? O que que você tá falando? Ah Olha galera Eu derrotei o lobisomem E agora ele nunca mais vai querer mexer comigo Nem com os smurficates E então ele nunca mais vai me mandar Os um imogir Piquando Pictos O que é o seu fim?